Seja bem-vindo torcedor fiel bicolor. Aqui você fica atualizado com todas as notícias do Pai Sandu. Final de semana foi bom? Foi bom, inclusive o torcedor bicolor, né? Olha, com certeza. E pra vocês aí, foi bom também? Maravilhoso. Mas o Lins deu uma volta em Castanhal, né? Sim. O Thaís assiste por aqui? Fiquei por aqui, estava trabalhando. Fiquei por aqui também. Mas bora entrar em campo aí, né? Realmente o final de semana foi bom pro torcedor do Pai Sandu começando, né? Exato. O final foi conhecido no velho de futebol pras competições agora deste ano. Na Curuzu, Papão fez um treino aberto e apresentou os jogadores. Para muitos jogadores, foi a primeira vez junto com a torcida. Afinal, são 15 contratados até aqui. Para João Davi, estar ali no gramado com os jogadores também foi inédito. É um momento único, né? A gente fica muito feliz de estar aqui na Curuzu, no estádio. Eu não estava acostumada a vir aqui. Eu sempre ficava só na arquivancada. Mas hoje eu tive a oportunidade de estar aqui treinando, jogando. E quem fez eu estar aqui hoje foi o Thiago. Ele me convidou, me mandou uma mensagem e pediu pra eu vir aqui com ele. No início, ele ficou observando a conversa de Thiago. Depois, pôde participar do treino com os atletas. Um vídeo de João Davi viralizou no final do ano passado. O garoto joga no Sub-11 do futsal do Paysandu e apoiou o amigo César após uma derrota. Beleza? É, pai! Deus fazia o que eu vou fazer. É, pai! Isso aqui vai ser ele da vontade de ver. Ele vai permitir que o pânico não vai ver. Tá? Não quero te fechar, não. É uma criança de 11 anos, tendo aquela atitude. Então é algo assim, bem emocionante. Acho que pra todos e é isso, cara. Parabéns mesmo pela sua atitude. E é isso, a gente ganha, a gente perde. E na nossa vida é assim, o importante é saber que todo mundo é igual e todo mundo também tem o direito de ganhar e perder uma hora. E é isso aí, aprendizado. Você tá certinho na sua idade. É muito importante você saber disso e crescer assim. Thiago Coelho já é um cara conhecido por aqui. Mas na manhã de treino aberto na Curuzu, a torcida viu de perto os novatos. Entre eles, Bruno Alves, atacante que jogou no Remo ano passado. Mário Sérgio também passou recentemente pelo outro lado da Avenida Almirante Barroso. Foi um dos principais artilheiros do futebol brasileiro em 2022. Um bom público esteve no Leone das Sodré de Castro. Joguei no Caxias, depois fui pro Juventude, também tem uma rivalidade. É um pouco maior aqui, né? Mas eu sei do meu potencial. Eu vou trabalhar muito pra, quando chegar dentro de campo, correr e dar muita vontade. Acho que não vai faltar isso aí. Então, não vai ter nenhum tipo de dúvida do torcedor. Enquanto os novos contratados foram apresentados pra torcida aqui na Curuzu, um jogador conhecido não apareceu no treino aberto. Dioguinho está em negociação com o futebol do Iraque. Bom, enquanto isso, essa semana o Paysandu inicia pelo terceiro ano consecutivo a pré-temporada no município de Barca Arena. A estreia bicolor vai ser no dia 22 de janeiro, aqui mesmo na Curuzu, contra o Bragantino. Pelo menos um treino por mês a gente vai fazer. Já está combinado com o Márcio e tudo. E é isso. Dá uma alegria aí pra essa torcida maravilhosa. Amanhã de apresentações foi a única oportunidade de contato entre o elenco e a torcida na Curuzu, antes da estreia no Parazão. Para João Davi, foi um dia super especial. Ele é o futuro do Paysandu, então levanta a cabeça, irmão. Você é o futuro, viu? A gente te trouxe aqui pra você ter essa experiência e sabe que pode contar comigo aí. Tamo junto, viu? Agora vai iniciar a nova temporada. Eu acredito que esse goleiro aqui vai estar firme e forte sempre. E eu sempre estou torcendo por ele e pros outros atletas também. Legal. Foi uma manhã onde o torcedor do Paysandu pôde ter o primeiro contato com esses jogadores, com esse elenco. Muita gente compareceu à Curuzu, aquela arquibancada central. Recebeu bastante torcedores, né? E aí a gente já teve ali uma visão. Os jogadores foram chamados um a um. Inclusive, a gente pode começar nas avaliações dessa camisa aí de treino, né? O Paysandu fez uma coleção pra esse ano, lembrando a disputa da Libertadores lá em 2003. E aí essas camisas aí de treino, de jogadores, são várias camisas, né? Pros jogadores, comissão técnica, camisas também de passeio. E levantou muita polêmica porque lembra o Boca Juniors, né? Que foi o adversário do Paysandu. O Paysandu quis lembrar que venceu o Boca Juniors lá em La Bombonera por 1x0, né? Aquela vitória histórica, mas tem torcedor do Paysandu que não gostou muito de fazer uma alusão ao Boca Juniors, que foi um adversário do Paysandu que acabou eliminando o clube lá nas otávias de final. Enfim, sempre tem gente que gosta. Gustavo, eu digo sempre que o futebol paraense é algo espetacular, que até camisa de treino vira polêmica, né? Tudo vira polêmica por aqui, tudo vira uma discussão, faz parte também, né? Mas aí como a gente pôde notar, os jogadores foram chamados 1x1, alguns estavam ali ainda sem ter sido apresentado oficialmente, foi o caso do D'Agostino, né? O Meia que está passando por um período de teste. O Boca Negra Zagueiro ficou à beira do gramado, está passando ainda por um período ali de testes físicos, avaliações não foram apresentadas oficialmente, mesmo a situação do Alex Matos. Mas foi um treino que durou mais ou menos ali uns 45, 50 minutos, né? Só a movimentação mesmo, nada de ali time titular formado, né? Treino em campo reduzido, mas mesmo para apresentar os jogadores a esse torcedor. E foi uma festa bem bacana ali na manhã de sábado lá na Curuzu. Enfim, mas aí a gente teve esse jogo treino do Paysandu durante, após o jogo treino, na verdade, o presidente Maurício Etegui deu algumas informações. Primeiro é que devemos ter lá na Curuzu pelo menos um treino aberto durante o mês, de acordo com ele, para uma forma de reconhecer a torcida do Paysandu, principalmente no que fez na temporada passada. Tive uma relação muito boa entre time e torcida, então, segundo o Maurício Etegui, o Paysandu deve ter um treino aberto por mês. E também, segundo ele, o Paysandu faz a estreia no Campeonato Parainse no dia 22, né? E esse jogo está marcado para as 5 horas da tarde. O Maurício Etegui quer que esse jogo seja, dia 22 é domingo, que esse jogo vá aí para as 10 horas da manhã. Então, o Paysandu vai tentar trazer esse jogo das 17 para as 10 horas da manhã. É um horário que o torcedor costuma ir muito ali na Curuzu, né? Costuma se identificar para o Paraná. Uma lista branca, outra lista azul Essas são as cores do papão da Curuzu Uma lista branca, outra lista azul Essas são as cores do papão da Curuzu